Na próxima terça do Betacast. Inclusive, restauracionismo é uma parada muito complexa, assim. Então o Ângelo tá falando, talvez, de um espectro, assim, de um ponto que é muito mais equilibrado. Então, por exemplo, dentro do restauracionismo, você vai ter gente que é extremamente sectária. Mas agora o Ângelo tá falando de unidade. Você tem os irmãos que dividem em prol da unidade. Sim, então, assim, é muito complexo. Desde Thomas Campbell. Sim.